Boa noite pessoal, professor André aqui falando, professor Berg, professor Uta. Nós vamos dar início à Copa Filipe Con, Red Bull, Revelação. É a segunda edição da Copa, nós tivemos a primeira edição da Copa, né? E a gente sabe que foi um show. Então convida a todo, a população, toda a população, todo mundo aqui que vai ter conhecimento desse grande evento e venha participar conosco. Com a palavra, professor Berg, valeu? Boa noite pessoal, boa noite a todos. A segunda edição da Copa Filipe Con, Red Bull, Revelação. Desde já a gente já agradece a todas as equipes que estão envolvidas dentro do evento. E como o professor André falou, o ano passado foi muito bom. Foi um evento teste e esse ano a gente vem com mais novidades. Tanto que estaremos participando desse ano com a categoria Sumi 15. O ano passado disputamos com a Sumi 11 e a Sumi 17. E esse ano a nossa novidade é mais uma categoria aonde vai abrilhantar o evento. E com certeza vai dar um upgrade melhor para a divulgação do nome desse evento que leva o nome do goleiro Filipe Con, goleiro alemão, que nos visitou em 2017. E até hoje tem nos apoiado juntamente com a equipe do Red Bull Salto da Áustria. Então desde já se sintam convidados para participar a partir de agosto, da primeira semana de agosto, do dia 1º, estaremos dando um puta-féria inicial para a segunda edição da Copa Filipe Con, Red Bull, Revelação de Escolinhas de Futebol. Um abraço a todos. Bom gente, agora quem vai falar é o professor Uta. O professor Uta é responsável pelas criancinhas. Qual a categoria que o senhor toma conta, professor Uta? Diz pra gente. Sub-11 e sub-13. Sub-11 e sub-13. Gente, esse cara aqui é espetacular. Acompanhe nosso site, veja nossos vídeos. Professor Uta, quer fazer um apelo à população? É, eu gostaria mais uma vez, né, fazer um apelo para que as equipes compareçam a essa competição. Uma satisfação para a gente poder contar com vocês, né? Quando a primeira Copa foi um sucesso, nós estamos aqui se empenhando para fazer o melhor novamente, né? Melhor do que nós fizemos a primeira, estamos correndo atrás para fazer o máximo para que essa também seja bem melhor do que a primeira. Contamos com a presença de vocês e vocês possam trazer seus atletas para poder participar, né? Se confraternizar conosco, para que possamos fazer um bom campeonato, né? Desde já agradecendo, desejando boa sorte a todas as equipes que vão participar. Ah, eu queria dizer que todo mundo que vim participar será bem-vindo, ok? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Escolinha de futebol. É pela ação. Um abraço. Um abraço a todos.